No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui nos estúdios da EBC Serviços, nosso convidado, o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, é uma honra estar ao teu lado, ao lado desta enorme rede de emissora que dá uma enorme satisfação, dizendo aquilo que nós estamos fazendo para o bem dos brasileiros Na pauta do programa de hoje, o Plano Agrícola Pecuário 2012-2013 e também a política de apoio aos suínocultores O Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi, onde está Ana Rodrigues Bom dia Ana Bom dia Kátia, bom dia Ministro Mendes Ribeiro Filho O primeiro destaque, Ministro, é sobre o Plano Agrícola Pecuário Tem um orçamento de 115 bilhões de reais, mais de 115 bilhões de reais e tem foco no médio produtor rural Quais vão ser os resultados desse investimento nesse médio produtor, Ministro? Olha, eu queria te agradecer Ana pela pergunta, até porque são 115 bilhões, vírgula 200 milhões colocados à disposição da agricultura E depois do lançamento, antes do lançamento, perdão, eu fiz uma pergunta à Presidente Presidente, e se nós precisarmos de mais recursos? Ela disse com toda a clareza Mendes, dinheiro para a agricultura não vai faltar no Brasil Se precisar mais, nós teremos mais dinheiro Então, 115 bilhões é uma referência Vejam, querem um exemplo? Nós lançamos uma linha para retenção de matrizes E essa linha para retenção de matrizes tinha um valor inicial de 1 bilhão e 200 Agora tivemos a crise da suinocultura Precisamos de uma linha não de 1 milhão e 200, mas de 2 bilhões Assim, providenciamos junto ao Banco do Brasil, aos demais bancos, ao Ministério da Fazenda E autorizada foi a linha E nós pudemos estar ao lado dos produtores para garantir esse recurso O apoio da suinocultura foi dado também para que o produtor da suinocultura pudesse pagar compromissos que haviam sido firmados junto a cooperativas, armazéns E essa também foi uma linha disponibilizada Então, não faltará dinheiro para a agricultura Te referes ao médio produtor Bom, esse é um recurso totalmente novo Que permite recurso para a propriedade Recurso para a propriedade de que forma? Para que o proprietário possa investir na irrigação, no armazenamento, para dentro da propriedade E isso é um benefício muito grande quando se refere à produtividade Eu tenho muita expectativa que esse plano safra seja o plano que vai puxar o Brasil para uma produção de grãos antes nunca vista Eu já acredito que nós talvez tenhamos esse ano, mesmo com a seca no Nordeste e a seca no Sul O maior plano, o maior número de grãos produzidos na história brasileira Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro Você tem outra pergunta para o ministro Mendes Ribeiro Filho? Sim, Kátia É sobre o programa ABC Que tem como princípio o incentivo à adoção de boas práticas pelos agricultores brasileiros O que o Ministério pretende atingir e quais seriam essas boas práticas, ministro? Olha, nós precisamos recuperar áreas degradadas E o projeto ABC é um ponto de partida extremamente importante Nós temos tido o apoio do Banco do Brasil O Banco do Brasil tem sido importante na divulgação do ABC As nossas superintendências regionais têm andado pelo Brasil inteiro Dizendo da boa prática que representa o ABC E agora, a questão do plano safra Uma coisa, Ana, muito importante O juro é zero A redução de juros Que é um fator extremamente importante É uma redução de juros que nos leva praticamente a juros zeros Isso é um apoio muito grande à agricultura, Ana Então, a agricultura que está sendo feita de forma sustentável Através de projetos como a ABC Através da recuperação de solos Através até feito um projeto pela Embrapa Solos Aí do Rio de Janeiro Esses trabalhos vão continuar acontecendo em todo o Brasil Para mostrar o compromisso do Brasil com o meio ambiente e com a produção Este é o programa Bom Dia Ministro Eu sou Cátia Sartori Estamos hoje com o ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite No mesmo canal de A Voz do Brasil Ministro, vamos agora à Goiânia Aqui em Goiás Conversar com a rádio 730 AM Onde está Rubens Salomão Bom dia, Rubens Bom dia, Cátia Ministro Mendes Ribeiro Bom, ministro A primeira pergunta em relação ao Código Florestal As novas regras Como é que... É um dos desafios da agricultura no Brasil A disputa, digamos assim Entre o desenvolvimento agroindustrial e a sustentabilidade Não gosto de disputa Não acredito em disputa Acredito em falta de habilidade Isso sim Aquela história Quem errou o gol na frente da goleira sem goleiro Não é porque teve azar Porque não estava preparado para ter a goleira na sua frente sem goleiro E com bola, né? Porque de repente sem bola é fácil Eu acredito que é uma questão de entendimento Uma questão de acordo De troca de opiniões De saber ceder Em determinado momento A gente pode ceder Quando esse ato de ceder Não é em prejuízo de alguma coisa É somente no que diz respeito ao prejuízo A sua ideia Nós não tínhamos uma legislação Como essa desde 1965 Nós discutíamos de forma extremamente dura esse assunto E hoje temos um código que foi aprovado sim Não é o código, como eu digo, dos ambientalistas Não é o código dos ruralistas Mas é o código do Brasil E é uma conquista que chegamos lá Vencemos Estabelecemos uma série de regramentos Que vão permitir que o Brasil tenha o desenvolvimento sustentável Que a sua estrutura merece Você tem outra pergunta Rubem Salomão Da Rádio 730M de Goiânia Bom, ministro Em relação a suínocultura Existe uma linha especial de crédito Em relação a isso E aqui em Goiás O que se ouve muito É que essa cultura tem muito a avançar É por aí mesmo A suínocultura tem os incentivos do governo federal Para que os produtores tenham um avanço melhor Olha, eu não consegui perceber Um instrumento da política agrícola brasileira Que não tenha sido utilizado Pelo Ministério da Agricultura Para beneficiar o produtor Sabes que a produção Ela se baseia sempre em custo E possibilidade de comercialização Nós tínhamos uma comercialização Aquém do custo de produto E isso trouxe dificuldades enormes Aos produtores Claro que aonde o produto Ele O custo é mais barato Ele se sai mais vantajoso Por isso a questão dos estados do sul Terem dificuldades maiores Do que os estados do centro-oeste Mas nós lançamos todos os produtos As linhas especial de crédito Para os suínos cultores Adquirirem leitões Ao preço de 3,60 quilos E ao quilo E a prorrogação das dívidas De custeio e investimento Todas as dívidas Prorrogadas Estão disponíveis 200 milhões Com taxas de juros De 5,5% Ao ano O financiamento Pode ser acessado Por produtores Como eu falei Para a água indústria E para cooperativas A concessão De subvenção A comercialização De suínos vivos Por meio de realização De leilões Do prêmio de escoamento Da produção Ou prêmio equalizador Pago ao produtor Ou seja Para a indústria E para o produtor De 40 centavos Por quilo A quantidade A ser apoiada De 76 mil toneladas De suínos vivos O equivalente A 50 mil De carcaça No investimento Do governo De 30 milhões Todas as ações Foram feitas E depois Ainda nos deparamos Com a greve Do setor De transporte Onde foi Extremamente Bem equacionada Bem resolvida Pelo nosso Ministro de Transporte Que obteve Uma negociação Que permite Que exista Uma organização Do setor E com isso Prejudicou O transporte De milho Para o Nordeste Onde está Com problemas Para chegar Hoje tem Uma reunião Com a direção Da Conab E vou conversar Com os governadores Para que nós Possamos recolher O milho Levarmos A um determinado Ponto do Nordeste E os governadores Nos auxiliarem Para fazer a distribuição Do mesmo Para você que ligou O rádio agora Nós estamos hoje Com o nosso convidado O ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho Ele participa Do Bom Dia Ministro Conversando com âncoras De emissoras de rádio De todo o país Lembrando Que a Voz do Brasil Ou melhor O sinal Dessa entrevista Está no mesmo canal Da Voz do Brasil No satélite Ministro Vamos agora A Belo Horizonte Minas Gerais Conversar com a Rádio América Onde está Kátia Gontijo Bom dia Kátia Bom dia Kátia Sartori Bom dia Doutor Mendes Uma coisa importante Doutor No plano safra 2012-2013 Foi que este ano As organizações Das Nações Unidas Declarou 2012 Como o ano internacional Das cooperativas O senhor está incrementando Em duas linhas de crédito No programa nacional De fortalecimento Da agricultura familiar O Pronarfe Como está sendo feito isso E como é essa ampliação Dos limites Haja visto Essa importante cultura Do nosso país Olha Kátia 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 Achei que eu tinha errado Mas são duas Kátia Se uma Kátia é boa Imagina duas Em matéria de qualidade De talento Mas olha Kátia Prazer conversar contigo Prazer De cumprimentar Meus amigos De Belo Horizonte A questão das cooperativas É algo De suma importância A cooperativa É responsável Por agregar valor É a cooperativa Que estende a mão Ao pequeno produtor E permite que ele Coloque condições Para que esse produto Venha a ser industrializado Eu acredito muito Em cooperativa Meu estado É um estado Que tem uma origem De propriedade Que se baseou No cooperativismo Para o seu crescimento Esse cooperativismo Está no seu ano internacional Porque é também Uma homenagem Que recebe Por tudo que fez E nós Estamos com uma linha Especial Para permitir Que a cooperativa Invista De forma concreta Ao nosso lado Junto conosco Para fazer com que A agricultura Possa continuar crescendo E se desenvolvendo Você tem outra pergunta Kátia Gontijo Da Rádio América De Belo Horizonte As outras pecuárias Estão aí no plano do senhor Sem cesso E no cultura Há outros incrementos? Olha, nós temos a questão Da retenção de matrizes Provinocultura Provinocultura Para todos os Todos os produtos Que são necessários Todas as produções Que são necessárias Porque nós tivemos Uma dificuldade Muito grande Para incluirmos A plataforma Esse ano Nós tínhamos Essa meta Para atingir E conseguimos Fizemos um convênio Com a CNA E assinamos A plataforma Que vai nos dar A rastreabilidade Que vai permitir Que a informação Sobre todo O rebanho brasileiro Seja de conhecimento Do governo Em contato Com os governos Estaduais Isto Nos busca Situações Para que nós Tenhamos O controle Disso Veja a questão Que envolve A febre fitosa Nós estamos mudando O calendário De febre fitosa Do Brasil Com as condições Do Estado Do Estado Brasileiro Dos Estados Brasileiros Nós Tínhamos A questão Do Paraguai Para vencer Vencemos A questão Do Paraguai Com uma sensibilidade Do Paraguai Extremamente importante O Paraguai Mostrou Que estava vivendo O problema Permitiu Que o Brasil Entrasse No problema Entramos No território Paraguai Olhamos O foco De febre fitosa De dentro Para fora E de fora Para dentro Entramos Com vacinação Nós Separamos A nossa fronteira E conseguimos Convencer Os órgãos Internacionais De que era Necessário Que nós Se temos A preocupação Com a febre fitosa Na América do Sul Precisamos olhar O Brasil De forma diferente Porque também Tem dimensões Continentais Então eu preciso Ver a Amazônia De uma forma O Rio Grande De outra Minas Gerais De outra E agora Até o fim do ano Devemos separar E por exemplo Minas Gerais Sergipe Ceará Nós iremos Estabelecer Por exemplo Que determinados Estados Fiquem livres De febre fitosa Com vacinação Que alguns Tenham Febre fitosa Médio risco Que outros Que outros Eu possa tirar Com ministro A vacina Que fiquem livres De febre fitosa Totalmente Como Santa Catarina E que isso Seja estabelecido Um calendário Que possa Nos valer Que 2014 Que 2014 Será o ano Que o Brasil Será definitivamente Livre da febre fitosa Esse é o projeto E isso envolve Evidentemente Apoio Para todas as linhas Para aquisição De matrizes E reprodutores Seja caprino Seja de todas Os produtores Que desejarem Participar conosco Nessa parceria Em favor da qualidade Do nosso Do nossa produção De gado Este é o programa Bom dia Ministro Eu sou Cátia Sartori Estamos hoje Com o ministro Da agricultura Mendes Ribeiro Filho Que conversa Com âncoras De emissoras De rádio De todo o país Lembrando que A TV NBR A TV do governo Federal Transmite a gravação Dessa entrevista No próximo domingo Às 7 horas da manhã Ministro Vamos agora A Bom Jesus No Rio Grande do Sul Conversar com a rádio Aparados da Serra AM A pergunta É de Nilson Espanholi Bom dia Nilson Bom dia Cátia Bom dia Ministro Ministro O Rio Grande do Sul A nossa pecuária E a nossa agricultura Que o senhor conhece Muito bem Sofreu muito Este ano Com a questão Da estiagem Eu vejo Uma liberação De 28,2 bilhões Para programas De investimentos O agricultor O pecuarista Ele tem Esse incentivo Também De repente Para uma construção De cisternas Para armazenamento De água Efetivamente Ministro São investimentos Apenas Na produção Efetiva Do suíno Do bovino Enfim Até a própria Lavoura Nilson Prazer falar contigo Meus amigos De Bom Jesus A questão Do Da pecuária É um benefício É um benefício De crédito O benefício De crédito É uma coisa A ação Do governo No que diz respeito A estrutura De agricultura É outra Nós estaremos Aí no Rio Grande do Sul Lançando A regionalização A regionalização A regionalização Do Ministério Da Agricultura Que é a forma Nova De administrativamente O governo Olhar a agricultura Se colocando ao lado Do agricultor Nós teremos Um trabalho No que diz respeito A agricultura Irrigada Nos estados E nas regiões Nós teremos A questão Da política Nacional Do armazenamento Olhando as necessidades Dos estados E das regiões Nós teremos Como eu expliquei A questão Da defesa No que diz respeito A febre afitosa Brucelose E outras Doenças De acordo Com a região E os estados Nós teremos Políticas Onde Eu estarei Mostrando Ao produtor Que o estado Não está distante dele Porque o pior É As pessoas Não perceberem O estado Próximo de si E isso É que a presidenta Dilma Deixa muito clara A todos os ministros Pelo menos a mim O ministério Tem que estar Perto das pessoas As pessoas Precisam Estar percebendo O ministério Ao lado Lutando Para que as coisas Aconteçam De forma melhor Então O ministério Tem a política De crédito E tem a política De ação E essa política De ação Vai ser desenvolvida Nilson Meu abraço A ti Meu abraço A nossa querida Bom Jesus Nilson Espanholi Da Rádio E da Rádio Aparados Da Serra M Você tem outra Pergunta Aqui nos campos De cima da serra Ministro O pessoal Está muito preocupado Em relação A queima de campo Como ministro Da agricultura O que o senhor Poderia falar Para o pessoal Uma vez que nós Estamos aqui No meio De uma divisa Com o senhor Aqui em Santa Catarina É liberado E o Rio Grande do Sul Ainda está nessa polêmica Olha Isso é uma política Estadual Sabem perfeitamente As dificuldades Que isso causa Várias vezes Discuti isso Enquanto deputado Estadual Isso inclusive Tinha uma lei Estadual No meu período Como deputado Estadual Que vigorava Depois houve A revogação E novamente Essa lei Voltou a existir No estado Do Rio Grande do Sul É uma preocupação Que eu tenho certeza Os secretários Da agricultura E do meio ambiente Do Rio Grande do Sul Deverão estar atentos Para que a orientação Do produtor Venha a preservar O produtor Que o produtor Não esteja fazendo Alguma coisa Que possa beneficiá-lo Sob ponto de vista Produtivo Mas causar prejuízo Para o amanhã E a produtividade Das suas terras Então Eu aconselho Que até mesmo Numa utilidade pública Como costuma fazer A rádio A Paradas da Serra De Bom Jesus Vocês Contatem com a Secretaria Do Meio Ambiente Contatem com a Secretaria Da Agricultura Do Estado Para que essa orientação Seja correta Este é o programa Bom Dia Ministro Estamos com o ministro Da Agricultura Mendes Ribeiro Filho Que participa Do Bom Dia Ministro O programa que é coordenado E produzido Pela Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Em parceria Com a EBC Serviços Ministro Mendes Ribeiro Filho Vamos agora A São Paulo Ribeirão Preto Conversar com a rádio CMN Jovem Pan Que está ao vivo Com a gente Não é isso Barbosa Júnior? Bom dia É isso mesmo Muito bom dia Uma satisfação Temos o ministro Aqui nesta manhã De quinta-feira Falando com a região De Ribeirão Preto Essa grande macro-região Onde reúne O forte da produção Sucro-alcooleira Mas também tem Uma forte suinocultura E também nós temos A questão da citricultura Que é muito forte Ministro Esse plano agrícola E pecuário Ele está disponibilizando Recursos Com uma taxa De juros Bastante Atraente Para o Trabalhador Para o investidor Nesse setor Olha 5,5% Se nós olharmos É praticamente Um juro Negativo Juro zero E O importante É que Desses 115,2 bilhões 92% São de juros Controlados Então Isso torna Mais significativo O plano agrícola Ainda E É um plano Que Ele chega Para fortalecer A produção brasileira Repito Permitir Que Continue O projeto De retenção De matrizes Que teve início No plano Passado Atente Aos interesses Das cooperativas Dando Uma linha De crédito Importante Para que Esse setor Invista E possa Oferecer Ao produtor O dinheiro Para que ele Coloque Dentro da propriedade Além Da questão Do seguro Agrícola Que eu Coloco Como algo Extremamente Fundamental Quando Assumimos Colocamos Que nós Precisávamos Uma política Agrícola Para o país E uma Política Agrícola Precisava Garantia Do produtor Para o produtor Do seu investimento E o seguro Nos oportuniza Agora 400 milhões Para a próxima Safra Sem dúvida Nenhuma Um avanço Extraordinário Barbosa Júnior Da rádio CMN Jovem Pansate De Ribeirão Preto Você tem outra Pergunta Para o ministro Nós temos Aqui na nossa Região Um segmento Ligado A sua Inocultura Que é um segmento Bastante expressivo Se fala muito Em cana de açúcar Se fala muito Em citrocultura Mas A sua inocultura Em nossa região Ela é bastante expressiva Esses valores Disponibilizados Com limite De 1 milhão E 200 mil Por produtor Está sendo ampliado Por 2 milhões Isso também Já está disponível Sim Inclusive É importante Isso Nós tivemos Um problema De calendário No que diz respeito Ao conselho monetário Mas isso está Tudo praticamente Definido E já está À disposição Do produtor Eu repito Não houve Um instrumento Da política Agrícola brasileira Que não tenha Sido utilizada Em benefício Da sua inocultura Gente Nós estamos vivendo Um momento Extremamente difícil Nós tivemos A seca Nos Estados Unidos Nós tivemos O preço do produto Muito modificado Pela questão Do mercado Nós estamos Fazendo o possível Com todo o processo Da greve Dos caminhoneiros Que vivemos Para que o milho Chegue no sul Para que o milho Chegue no nordeste Estamos fazendo Parcerias com os Governos estaduais Mas o momento Difícil O governo enfrentou Estava ao lado Do produtor E nós precisamos Produzir sim Existem algumas Pessoas que dizem Que a União Europeia Eles A União Europeia São os Estados do sul E o BRICS brasileiro É Mato Grosso Mato Grosso do Sul Tocantins E Goiás Existem características Produtivas E nós precisamos Adequar o Rio Grande Santa Catarina E Paraná A questões Da nova Agricultura Da nova produção Do novo incentivo Que precisa existir De modernização De pesquisa De assistência técnica Que agora Vamos ter a nossa agência De assistência técnica Estamos fazendo o possível Para que o nosso Suínocultor Continue Produzindo Com a consciência De que Mercado Ou existe Em demasia Ou existe Com Falta E isso tem Uma variação De preço Que o que acontece O ministério Interfere Para que O preço Baixe Ou suba De forma Que o produtor Fique sempre Beneficiado Ou o produtor Esse é o programa Bom dia Ministro Estamos hoje Com o ministro Da agricultura Mendes Ribeiro Filho Que participa Conversando com Âncoras de emissoras De rádio De todo o país E fazendo uma correção A NBR A TV do governo federal Transmite a gravação Dessa entrevista Ainda hoje Às nove e meia da manhã Também amanhã Às nove da manhã No sábado Às oito da manhã E no domingo Às onze e meia da manhã Ministro Vamos a São Gabriel do Oeste Em Mato Grosso do Sul Conversar com a Rádio Difusora Norte Estado E a pergunta é de Cícero da Silva Bom dia Cícero Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Bom dia ministro São Gabriel do Oeste Ministro Vive um momento Diferenciado em relação A Aos outros municípios Tanto na área de produção Nós estamos produzindo aqui Nós estamos produzindo aqui Uma média de 80 sacas Por hectare de milho E produzimos uma média De 60 ou 70 sacas De soja Por hectare Aqui no nosso município A suínocultura É forte Hoje emprega aqui no município De 30 mil habitantes Mais ou menos 7 mil pessoas Trabalham No sistema Da suínocultura Aqui em São Gabriel Se produz suíno No sistema cooperativista Ou seja Cerca de 90% Do suínocultor De São Gabriel do Oeste Tem Aí o O apoio É no sistema cooperado Mesmo assim O município O suínocultor De São Gabriel do Oeste Está passando Por dificuldades Um pouco menos Em relação ao sul Mas nós estamos sim Passando por essa dificuldade Agora A pergunta Ministro É o seguinte O suínocultor De São Gabriel do Oeste Quer saber Essas ações Do governo Podemos afirmar Que a suínocultura brasileira Será a primeira atividade No Brasil A ter garantia De preço mínimo Ou é só mais Uma medida paliativa Ministro Não Não concordo contigo O governo Não é feito De medidas paliativas Não tomei com o ministro Uma medida paliativa Somente Isso é uma medida Que garantiu Tenta garantir O preço mínimo Para o produto Agora No mercado Tu não manda E se tu Afirmas que Matugor Se tu está tratando Tu Não por falta de respeito Porque eu sou gaúcho Te peço desculpa Mas se tu entenderes O contrário Mas Cícero É A dificuldade A dificuldade da suínocultura Tu tem razão É muito maior No sul Do que No nordeste No norte Ou no centro-oeste Por quê? Porque o milho Faz falta No sul Pela questão Pela questão da seca Que se enfrentou Agora O milho Que se produziu Em excesso Graças a Deus Para o Brasil Nós vamos ter Uma grande safrinha E isso vai oportunizar Uma safra Muito boa De milho Para o país Nós vamos ter Condições sim De permitir Que a nossa suínocultura Reaja A essa situação Enfrente esse problema De forma Com De forma Muito Significativa Pelo produtor brasileiro E nós possamos Ainda Ter Uma boa notícia Do que está acontecendo Esse ano Todas as linhas Eu repito Não houve Um instrumento Da política agrícola Brasileira Que não tivesse sido Utilizado Em favor Do nosso produtor Este é o programa Bom dia ministro Para você que ligou O rádio agora Estamos com o ministro Da agricultura Mendes Ribeiro Filho Que participa Conversando com Âncoras de emissoras De rádio De todo o país Neste programa Que é multimídia Estamos no rádio E na televisão Ministro Vamos agora A São Luís Do Maranhão Falar com a rádio Timbira AM Onde está Juraci Vieira Filho Bom dia Juracia Bom dia Bom dia ministro Bom dia Bom dia ouvintes Faz parte Da grande São Luís Para tratar a questão Do trabalho De valorização Do homem do campo Inclusive Muitas indústrias Que estão transformando As frutas Em polpas Isso tem ganho Uma repercussão enorme O senhor Quando fala Em relação A esse plano Sobre agricultura Fala em relação A esses investimentos Como é que o senhor Vê investimentos Dessa ordem Que são feitos Aqui no Maranhão Inclusive O estado inteiro Está vincendo Bastante Com a questão Da situação De livre Apitosa O estado Que passará A ser o estado Do Maranhão Que com certeza Vai alavancar Ainda mais Investimentos Nessa área Vai fazer com que Não só o produtor Mas que o mercado Ele possa receber Esses produtos Que são Constituídos Aqui no estado Do Maranhão Para ganhar Fronteiras No Brasil E quem sabe Também Além de fronteiras Eu gostaria Que o senhor falasse Em relação A esses investimentos Ainda para 2012 E muito mais Projetando para 2013 Em relação A sua pasta Para o estado Do Maranhão Eu gostaria De ouvir O senhor ministro Meu caro Juraci Um estado Ele busca Sempre Aumentar O nível De emprego O nível De emprego O nível De qualidade De vida E a agricultura É fundamental Para isto Tu te referias A questão Que envolve O plano Do ministério Para mudar O critério De febre fitosa Tu tens razão Eu tenho Estados hoje Que possuem A sua fronteira Totalmente bloqueada E as pessoas Não podem imaginar O que significa Isso para um estado Não poder haver A comercialização De um estado Para outro Isto Isola O estado Nós temos O risco Baixo O risco Médio O risco alto De febre fitosa São critérios Que vão Seccionando A produção Brasileira E que nós Teremos Terminar Com isso Maranhão Vem se comportando Através da governadora Da sua equipe De trabalho E extremamente Atento A essa situação E tenho certeza Que com os outros Estados Da região Nordeste Vão avançar Os investimentos Que estamos fazendo Na regionalização Nós temos Que ter Um plano nacional De armazenamento Desse país Eu quis me referir A isto Quando conversava Com o Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Hoje chega lá E nós olhamos Milho a céu aberto Não vamos ver isso No ano que vem Nós estamos vendo Milho a céu aberto Pela primeira vez Nós estamos A partir do fato Que eu estou Presenciando Nós estamos Definindo Uma política nacional De armazenamento Que vai Possibilitar Que tenhamos Como armazenar O milho Que é produzido Isso são ações Que previnem Isso são ações Que estão Na frente do tempo Como está Na frente do tempo O governo do Maranhão Sim Buscando novos investimentos Para mais emprego Para aumento De renda E qualidade de vida Juracir Vieira Filho da rádio Timbira M De São Luís Do Maranhão Você tem outra pergunta? Isso Tem sim Em relação aos investimentos Inclusive o senhor abordou aí E nós A gente tem a pergunta Falando sobre isso Mas se eu tenho uma ideia O que está se relatando Aqui no Maranhão Em relação ao governo do estado É que terão investimentos Na ordem De 500 bilhões de reais Para Investimentos da iniciativa privada Não é, Juracir? De que forma O seu trabalho Que tem sido muito produtivo A frente do governo federal Ministro Pode subsidiar Aquilo que tem pensado A governadora Rosana Sanei E seus técnicos Para alavancar ainda mais O estado Na área Da pecuária Da agricultura Enfim Da suinocultura Que o governo Tem feito investimento E a preocupação Ela é demonstrada Cada dia mais E avançar E melhorar Eu gostaria que o senhor Comentasse sobre essas questões Juracir É o Juracir que está falando? É, né? Juracir É, Juracir Nós temos uma Uma característica Evidente De dar ênfase A política de crédito No país Eu vou repetir Uma coisa é a política de crédito Outra é a política de investimento Outra É a política de parceria Que faz o governo do estado Ou o governo da união Para investimentos Da iniciativa privada Nós não podemos colocar Tudo isso Em cima de uma mesa E tentar Oferecer o mesmo quadro Não, nós temos que saber Que investimento é esse Que está sendo feito No Maranhão É um investimento Na iniciativa privada Ah, o governo federal Precisa investir na agricultura Precisa investir pela política agrícola E precisa investir Por estruturas E eu dei o exemplo Da política nacional De armazenamento Que dê mais condição Ao produtor Nós precisamos garantir O preço mínimo No caso da suinocultura Sim É uma forma De participação No que diz respeito A política agrícola Mas eu preciso agir No que diz respeito A irrigação Para que eu não possa Mais vivenciar Seca Como estou a vivenciar No Rio Grande Pela terceira vez seguida Isso é inadmissível Nós temos que ter Instrumentos de defesa Isso é investimento público Então Este investimento É que nós podemos definir Nós temos que investir Na pesquisa E estamos investindo Se hoje nós temos Essa área produtiva Maravilhosa No centro país Temos por força Do nosso produtor brasileiro E por causa Da nossa Embrapa E vamos continuar Trabalhando Nós temos No Mato Piba Uma grande zona Maranhão Tocantins Piauí E Bahia Sul da Bahia Uma nova Grande zona De produção brasileira Também pelos investimentos Feitos pelo governo E também pela força Dos governos estaduais E pelo produtor brasileiro Este é o programa Bom dia ministro Nosso convidado de hoje O ministro da agricultura Mendes Ribeiro Filho Que conversa com âncoras De emissoras de rádio De todo o país Lembrando que o áudio E a transcrição Dessa entrevista Vão estar disponíveis Ainda hoje pela manhã Na página da EBC Serviços Na internet Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro vamos ao Piauí A Teresina Conversar com a rádio Pioneira AM Onde está Gil Costa Bom dia Gil Bom dia Cátia Bom dia Ministro Prazer estar falando com o senhor Bem ministro Por que que o Nordeste Tem baixa produção De carne suína Com a região Que tem terras férteis Para a produção Do milho E a soja O Piauí Por exemplo Hoje já é Um dos produtores De soja Um dos grandes produtores De soja No país O que que está faltando Para que nós Nós nos tornemos Um grande produtor De carne suína Olha vocação Opção Determinação Condição Isso são situações Que fazem Meu caro Gil De que Um estado opte Por uma produção Ou outra Os incentivos São os mesmos Agora Tu não vai Querer Que tenha A quantidade De ração No Nordeste Da mesma condição Que o Centro-Oeste Nós não Podemos querer Que o clima Seja o mesmo Nós não queremos Fazer com que Por exemplo O Nordeste Que tenha A caprino-cultura E a ovino-cultura Como Como Preferência Partam para a suína-cultura Isso é tudo Uma questão De adaptação O que eu posso Te dizer É que o benefício O crédito Está À disposição De todos os produtores Ministro Mendes Ribeiro Filho Ainda no Nordeste Vamos agora A Maceió Alagoas Falar com a Rádio Jornal 710 AM Moreira da Silva Bom dia Bom dia Cata Estratório Bom dia Ao Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro Filho Ministro Recebo um forte abraço Do povo da terra Dos marechais Muito obrigado Por esse abraço Esse abraço Tem um significado Muito bacana Ok Ministro O que o médio Produtor rural E as cooperativas Alagoanas Que crescem A cada dia Podem esperar Do plano agrícola E pecuário Que tem foco Na produção sustentável Olha Pode ter O plano Agrícola Como um instrumento Extremamente útil Para quem quer produzir Juro de 5.5 É um juro Que muitas vezes Valem a pena Um investimento Nós temos juros Que eu repito Muitas vezes Se tornam juros Zero E que A fatia De investimento Às vezes Pode ser Buscada No próprio trabalho É possível isso Claro que é possível Agora É uma possibilidade Muito Muito Possível De ser percebida Esta ação Do governo Com um seguro agrícola Extremamente importante São 400 milhões No que diz respeito Ao seguro agrícola E eu falava Há pouco Sobre Bom Jesus A questão da maçã 35 milhões De seguro O governo Buscando Ter esse recurso Veio A questão do clima Atingiu O produtor E o governo Garantindo a produção Então Nós temos instrumentos Importantes Para que O produtor Acredite que vale a pena Produzir O governo Está ao lado Do produtor Tanto no que diz respeito Ao pequeno Como ao médio Como aquele que tem Um nível de produção Mais significativo A agricultura Do Brasil É uma agricultura Que vai crescer Cada vez mais Com o Brasil E sabe qual é Kátia O meu desejo É que com toda Essa chuva Esta seca Essas enchentes Essas dificuldades De greve Esses problemas Todos que enfrentamos Eu possa Com o ministro Da agricultura Chegar Perto do fim do ano E dizer para a presidenta Dilma Estamos anunciando A maior safra Da história Brasileira Essa é a agricultura Brasileira Que tem instrumentos Para transformar Tudo isso Que aconteceu Nesse ano Numa notícia boa Ministro Mendes Ribeiro Filho Continuamos No Nordeste Bom dia ministro Está no Nordeste Agora Em Fortaleza Ceará Rádio Verdes Mares Newton Salles Bom dia Newton O nome dessa rádio É um convite Para não trabalhar Né ô Newton Salles É bom Bom dia Newton Bom dia Kátia Bom dia senhor ministro Bom dia Ainda voltando A questão dos porquinhos Do que que quer falar Dos porquinhos Não fala outra coisa Quando é que esse Bendito milho Vai chegar aqui Pelo Nordeste Porque o pessoal Aqui está Feito Está aqui em tiroteio Pois é Que coisa bem séria Isso Newton Mas eu peço a compreensão De todos É Ontem ainda falei Com o governador Cid Gomes Ainda falei com o governador Sergipe Falei com alguns secretários De estado Hoje Hoje temos a reunião Com eles Nós estamos já Tratando de Adquirir 20 mil toneladas De milho Para o Nordeste E isso já Toda tramitação do governo Feita Isto já Com o frete Do estado Onde é adquirido Esse milho Providenciado Para o Nordeste O que estamos articulando É que esse milho Seja Distribuído Pelos governadores Hoje Temos uma definição Clara Desse procedimento Que foi prejudicado Pela greve Por tudo aquilo Que todos os brasileiros Viram Não foi um desejo Nem Dos Caminhoneiros Nem do governo Aconteceu E isso acontece Do dia a dia Nós Agora Normalizando isto Temos como fazer Com que o milho Chegue Aos nossos Porquinhos Essa reunião Da Conab de hoje Justamente para tratar Isso Essa reunião É para fechar Fecharmos isto Por exemplo Tratei com o governador Do Ceará Nós estamos Agindo ontem Passamos o dia inteiro Agindo Conversei com o ministro Mantega E tive a confirmação Às 11 horas da manhã As coisas estão Acontecendo Ministro Ainda no Nordeste Vamos agora para a Bahia Para Porto Seguro A rádio 88FM De Porto Seguro Onde está Tarcísio Vieira Bom dia Tarcísio Bom dia Bom dia Cátia Sartori Bom dia Ministro Mendes Ribeiro Como todos sabem Porto Seguro Não tem vocação agrícola Mas turística Enfim O que tem de quebra De produção Alguma coisa Que afete a agricultura Afeta a mesa Do brasileiro E do povo daqui Na Bahia Tivemos uma seca Muito forte E ontem foi noticiada A quebra da safra Do milho Estados Unidos Agora há pouco Um colega falava Do milho O que vai resultar Nisso para o Brasil Dessa seca Aqui no Nordeste Que está sendo feita Para compensar também Porque produtores Como o Brasil E a Argentina Vão ter que suprir Essa queda da safra Do milho Estados Unidos Como vai ficar Esse mercado Como o Ministério Tem se preparado Para isso Olha Tarcísio Sabe que quando Eu chego A Porto Seguro Eu vejo Um pórtico Extremamente importante Na nossa história Aqui eu nasci Meu nome é Brasil E esta frase Me arrepia E eu tenho Por essa terra Um carinho Muito grande Sempre que eu posso Eu vou para aí Eu quero dizer Que o problema Do milho Dos Estados Unidos Não é de agora Ele vem se apresentando Há bastante tempo E A situação Do milho Dos Estados Unidos Fez com que Os Estados Unidos Buscassem milho Em outros países Como no Brasil Elevando o preço Agora O que vamos ter amanhã Temos que ter cuidado Muito cuidado Precisamos plantar mais Talvez Mas também Precisamos prevenir Para que não tenhamos Tenhamos uma qualidade Muito grande do produto Estamos preparados Ontem Nos reunimos Com autoridades Do assunto Para debatermos Juntos a questão Tenho a honra De ter criado Um conselho De agronegócio Composto por Ex-ministros da agricultura Por Pessoas ligadas Ao setor De todos os Estados brasileiros Praticamente Justamente Para que possam Fazer a radiografia De cada De cada Situação Para que o ministério Interfira na hora certa E no momento adequado O milho É um problema Muito sério Que graças a Deus Os estados Do centro-oeste Bancaram A grande Boa surpresa Para todos nós Essa enorme Safra Que está apresentando Este é o programa Bom dia Ministro Eu sou Cátia Sartori Estamos hoje Com o ministro Da agricultura Mendes Ribeiro Filho Que conversa Com âncoras de emissoras De rádio De todo o país Ministro Vamos agora A Mato Grosso A Várzea Grande Falar com a rádio Alternativa FM Onde está José Maria Bom dia Bom dia José Maria Bom dia Bom dia Cátia Sartori Bom dia Ministro Da agricultura Pecuária E abastecimento Mendes Ribeiro Filho Ministro Qual é a previsão De recursos Para os suinocultores De Mato Grosso Nesse plano agrícola E pecuário 2012 2013 Bom Tu quer saber O que existe De recurso Para a suinocultura Eu vou Eu vou tentar Fazer de novo O pacote Da suinocultura Nós temos Uma linha Para cada produtor Que vai Até 1 milhão E 200 Para que ele Pague Fornecedores E possa Ter inclusive A disposição Se for o caso De Não vender E sim Tirar o financiamento E ter a famosa Retenção Nós Iremos Oportunizar A compra Da Do produto Com Subsídio De 40 centavos Para o produtor E para a indústria Garantindo Um preço mínimo Em torno De 3,60 Nós iremos Oferecer A prorrogação De todas As dívidas Em todo O sistema Bancário Inclusive Já tendo Ido Orientação A todos Os bancos Olha Houve Houve uma proteção Um guarda-chuva Bem significativo Que não pode Evidentemente Ter Ser considerado Como Grande Solução Não Mas eu te diria Uma coisa É Um Pontapé Importante Para que nós Possamos vencer Essa Esta Esse momento E se nós Repararmos Que foi aberto Linhas De 40 milhões E foram abertas Linhas De 50 milhões Com prazo de pagamento De 180 De 240 Dias Isso permite Que o setor Comercial Adquire Adquira mais suíno Inclusive Faça Compras Antecipadas Para o Natal Fazendo Que o excesso De produto Seja enxugado E o preço Reaja Nós já temos Praças Onde Praças Estados Onde o preço Já reagiu O que Mostra um sinal Positivo As medidas Do governo E outra coisa A Argentina Normalizou Não existe Mais retenção De suíno Na barreira Da Argentina A Argentina Está resolvida Estive com o Ministro da Agricultura Ontem E nós Lá daquele estado E nós temos Normalizado Plenamente a questão Os russos Estão no Brasil Estão examinando Os frigoríficos Então O que Que não foi feito Por favor O que não foi feito Foi sendo Foi controlado São Pedro Mas na próxima vez Nós queremos Ter já Instrumentos De defesa No que diz respeito A seca Que permitam Que nós não Venhamos a enfrentar Situações como esta E possa o nosso Produtor Ter a candidatia De que realmente Vai produzir Este é o programa Bom dia Ministro Nosso convidado De hoje O ministro Da Agricultura Pecuária Abastecimento Mendes Ribeiro Filho Que participa Conversando com Âncoras de emissoras De rádio De todo o país Neste programa Neste programa Que é multimídia Estamos no rádio E na televisão Ministro Vamos agora Ao Paraná Conversar com A rádio Onda Sul FM De Francisco Beltrão Larissa Masalotti Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E também A todos os Ouvintes Que acompanham O programa Bom dia Ministro Hoje Bom Além dos investimentos E dessa facilidade De crédito Na questão Dos juros que acontece nesse plano agrícola e pecuário, 2012, 2013, principalmente com relação à suínocultura, além da questão do investimento. Aqui em Francisco Peltrão, no sudoeste do Paraná, já aconteceram eventos, ações ligadas ao incentivo até através da culinária, incentivando o consumo da carne de suíno. Como é que o Ministério da Agricultura avalia esse tipo de ação e se, de fato, esse é o caminho? Olha, Larissa, eu até pedi desculpas aos telespectadores, aos ouvintes, mas a rádio é uma paixão que eu tenho. E eu, muitas vezes, me esqueço que estou na qualidade de ministro e me vejo no estúdio tratando de temas que me empolgam, como me empolga a agricultura. Eu tenho a agradecer a cada deputado do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, enfim, dos estados brasileiros ligados à agricultura, que viveram tudo isso que eu estou tentando passar para vocês, que foram esses dias no Ministério. E tu me traz uma lembrança, e por isso o meu texto de improviso, de que eu só conheço dois produtos que tiveram um grande comercial, que é o amendoim do pateta e o espinafre do papai. Isso tem uma propaganda muito grande. Os demais, a propaganda é necessária. O arroz, depois que o arroz começaram a dizer que o arroz engorda, as mulheres deixaram de comer arroz. Diminuiu a produção do arroz. Não, eu não conheço chinesa gorda, é rara, japonesa. E comem muito arroz. E comem muito arroz, tem que fazer propaganda. A questão da suínocultura, igual. Essa questão do porco do rolete, brincam, 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 mas é um grande anúncio de consumir o suíno. Nós precisamos, sim, da propaganda. E Larissa, é um caminho fundamental. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, ministro, quais são as principais novidades do Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 em relação ao do ano passado? A questão do recurso para a propriedade, eu acho que, claro, o juro, né? O juro. O seguro. Mas a questão do dinheiro para a propriedade é um recurso muito importante, totalmente novo, porque ele permite um investimento na qualidade do produtor, né? Para que esse produtor possa fazer a questão da irrigação, a questão do armazenamento. Porque esse armazenamento nós talvez tenhamos que fazer política de parceria com a iniciativa privada, sim. A questão de ações públicas e com parceria com a iniciativa privada. Nós temos que disponibilizar ações que possam mostrar para o produtor que ele tem o seguro que antes não tinha, o recurso para a cooperativa também importante, o nível de juro que é algo extremamente fundamental para quem quer acreditar na agricultura e ainda a manutenção da questão que envolve a retenção de matrizes. E eu digo manutenção porque não pode ser considerada novidade, porque já existia no plano safra anterior. Mas nós estamos permanecendo porque nós estamos fazendo o plano da pecuária brasileira. E enquanto nós não concluirmos o plano da pecuária brasileira, nós temos que ter a linha de retenção de matriz. Mas é um plano extremamente importante que eu tenho certeza vai fazer com que a produção brasileira ainda aumente mais. Ministro Mendes Ribeiro Filho, da Agricultura, muito obrigada mais uma vez por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao teu lado, vivendo esse momento importante. de prestar contas ao povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa. Obrigada, pessoal. Obrigada, ministro, e a todos que participaram. Obrigada, ministro, e a todos que participaram. A CIDADE NO BRASIL